Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, esse vai ser um vídeo muito rápido, vamos falar de DJ Eves e Wesley Safadão. Pela primeira vez, Wesley posta foto em suas redes sociais e fala que DJ Eves aí faz parte de sua equipe, eu achei isso muito interessante e vamos falar mais um pouco sobre esse assunto. Pois é rapaziada, como vocês sabem, nessa última semana se teve um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais, é que DJ Eves seria o novo produtor de Wesley Safadão. Esse caso repercutiu tanto, passou em diversos portais de notícias, inclusive alguns dias eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que o UOL, um dos maiores sites aí do nosso país, acabou fazendo uma matéria onde eles criticaram bastante o Wesley Safadão por essa postura, onde até então eles só sabiam ali que o DJ tinha produzido o CD de Wesley Safadão. E agora eu até fico imaginando o que é que vai ser aí dessas notícias que estão por vir no dia de amanhã. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês alguns stories de Wesley Safadão e DJ Eves, onde o Wesley fala ali que o DJ praticamente faz parte de sua equipe. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês os stories para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Pois é rapaziada, como vocês viram aí o Wesley Safadão falando que tinha a melhor equipe do mundo e o DJ Eves aparecendo ali no meio. Ou seja, tudo indica aí que o DJ Eves a partir de agora é o novo produtor de Wesley Safadão, como algumas pessoas já vinham sumpondo aí há alguns dias. E agora eu vou ler pra vocês alguns dos comentários que eu fiz essa publicação lá no Instagram pra ver o que é que o povo vem achando disso. E aqui rapaziada, eu tô... vou mostrar aqui pra vocês. Eu já estou aqui na tela do meu notebook e aqui eu vou vendo alguns comentários. Eu coloquei assim, oficializou pela primeira vez, Safadão, mostra o DJ Eves fazendo parte de sua nova equipe. Por que eu coloquei fazendo parte de sua equipe? Porque eu não coloquei que ele virou o produtor oficial, até por uma questão de que nós não sabemos. E só falou que o DJ tá na equipe ali, enfim. E aqui, ó, vem aqui alguns comentários, várias pessoas comentaram aqui, ó. Alguém me colocou aqui, ó, que massa, cara, show demais. Israel comentou assim, ó, todo mundo merece uma segunda chance. Isso aí, Wesley Safadão. É, parabéns a ele, merecedor. É, o cara precisa trabalhar, que ele aproveite essa oportunidade. E aqui outra pessoa comentou, profissional é uma coisa e vida pessoal é outra. Ou todo mundo só trabalha com o santinho. Na firma, na escola, na igreja, tem gente com bom ou mal antecedentes. Ele tem que trabalhar para pagar as contas ou não ficar. Mais ou menos isso. Ele quis dizer que em todos os ambientes tem gente do bem e gente do mal. É, concordo plenamente com ele aqui. Eu acho que aquilo que aconteceu com o DJ Ives, eu acho que ele não vai fazer mais isso. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acham também que o DJ Ives precisa trabalhar a partir de agora. E aqui, rapaziada, teve mais um comentário. É, sinal que mais hits vem por aí. Eu sei demais desse comentário também. E aqui, ó, agora vocês vão ver, vai ver o que é sucesso. Os dois juntos vai ser estouro. É equipe pequena, né, kkkk. Isso aí, véi, a equipe de Wesley Safadão é muito grande. Quem é bom no que faz se destaca entre os grandes. Gostei demais desse comentário. Xande ficou chupando o dedo. Agora a WS vai pipocar ainda mais. Gostei desse comentário. E aqui, ó, o Jorge comentou, ó. Tá certo, o cara é bom no que faz e tem que trabalhar. Errou? Sim. Mas está pagando e tem que criar a filha e levar a vida. Gostei demais também desse comentário. Show. Agora a WS ultrapassou a velocidade da luz. Pois DJ Ives é o top da Galáxia Brasil. Esse é o tipo de notícia que a gente, fã do DJ Ives, quer ver pra cima, DJ. Pô, então assim, rapaziada, como vocês poderam ver aqui, várias pessoas estão apoiando aí a decisão de Wesley Safadão e colocar o DJ Ives na sua equipe. Inclusive, eu gostei pra caramba dessa notícia. Eu vou ser sério aqui pra vocês. Outra coisa, rapaziada, já que nós estamos aqui nessa notícia, eu gostaria de mostrar pra vocês. sobre um assunto envolvendo Felipe Amorim. Como vocês sabem, Felipe Amorim está estourado aí, digamos que nacionalmente. E algo sobre ele que vem chamando bastante atenção é que pela primeira vez ele falou sobre o seu estilo musical que ele canta. Eu não trouxe essa notícia aqui exclusiva pro canal, mas já que nós estamos aqui nesse vídeo, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Felipe Amorim fala sobre o estilo musical que ele canta. Não é piseiro, não é forró, é swing. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Não é piseiro, não é forró, é swing, entendeu? Vou mostrar novamente o seu estilo musical. Não é piseiro, não é forró, é swing. Ou seja, rapaziada, Felipe Amorim tá falando aqui que ele não canta forró, não canta piseiro, ele canta swing. E aí, vamos ver alguns dos comentários da galera aqui, porque diversas pessoas deixaram a sua opinião, ó. Isso é forró, isso é forródão. Uma mistura de forró com pagodão. Felipe Amorim perdeu a oportunidade de ficar calado, pra não falar besteira, fez merda. Algumas pessoas acham que ele canta piseiro sim. Outro comentou assim, ó. Eu diria um nome para o ritmo que ele canta. Assim, ele poderia consolidar um novo estilo e ser o pioneiro dele. Fora que isso é marketing, né? Ouvindo bem, tem uma rochadeira misturada com o piseiro. Contudo, não deixa de ser um forró. Ele mistura tudo. A rochadeira, pisadinha, forró, brega, ele é pop. O show dele tem nada a ver com swing, nem banda, nem banda é. Na minha opinião, ele é DJ Rizos. Quem já foi no show dele sabe do que eu tô falando. Eu tô dizendo que é ruim, não. A energia é boa. Claro que é forró. E assim, várias pessoas falando aí que ele canta forró. Outras pessoas pop. Outras pessoas falando que ele canta brega dele. E aí, o que vocês acham que Felipe Amorim canta mesmo, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até aquele momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri